Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou editor de vídeo. E a gente tem esse canal aqui que tá crescendo cada vez mais. Eu queria muito agradecer a vocês, essa galera que tá me ajudando aí a crescer, a desenvolver esse trabalho aqui de uma maneira bem divertida e bem legal. E o vídeo de hoje vai ser uma coisa que a galera tá perguntando. O Cadu Cabral aqui perguntou, agora há pouco, se tinha como eu... Eu queria agradecer, tá Cadu? Valeu mesmo. Eu que sou fã de vocês, por estarem aí sempre me prestigiando, me ajudando aqui no canal, tá? Mas você me perguntou sobre as chuvas e coincidentemente, logo em seguida, 28 minutos atrás, a Celise também perguntou aqui no nosso Discord. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, pô, se inscreve aí, Deixa o seu joinha, compartilha com a galera pra cada vez mais a gente crescer, ter mais vontade de fazer mais vídeo e ajudar essa comunidade, que é uma comunidade que eu gosto muito, que é a comunidade do DayZ aí. E a Celise também tava querendo saber como é que eu faço pra configurar as chuvas. É muito fácil, gente. Aqui dentro da pasta MP Missions, desde offline, no seu mapa, né? Qualquer mapa que seja, você vai encontrar esse arquivo aqui, ó. É o cfgweather.xml. E aqui você vai conseguir controlar tudo a partir do clima, ó. A parte de... tá aquele nevoeiro, a neblina mesmo, né? A chuva e o vento. Então, ele é mais praticamente auto-explicativo, por exemplo. Vocês querem saber da chuva? Aqui, ó. Ela vai... isso aqui são durações em segundos, tá? Ela vai começar a partir do zero até 120... Eu acho que... não sei se aqui é segundos, é minutos. Mas eu acho que é segundos mesmo. É segundos. O time em segundos, ó. Então, ele vai começar a fazer as mudanças, né? Então, é... E aí, funciona igual... Você regula em qualquer outro setup do 2i, né? Vai do zero a um. Um é o máximo, tá? De chuva. Então, se você... Ah, não quero chuva. É zero e zero. Zero e zero. Sai botando zero em tudo que você não vai ter chuva em lugar nenhum. Ah, isso aqui é aquelas trovoadas, não sei o quê, ó. Zero e zero. Céu de brigadeiro. Você vai ter isso aqui. Não tem nada de chuva. Ah, se você quiser menos chuva, mas... Ah, eu quero chuva metade do que tá chovendo. Cinco. Chuva só um pouquinho. Dois. Entendeu? E aí, o tempo limite que vai começar e vai acabar... Então, ela vai de 300 segundos... Até 600 segundos. Ah, eu não sei quanto dá 600 segundos em minutos. Você vai aqui em cima. Segundos em minutos. 600. 10 minutos. 300. 5 minutos. Então, o que quer dizer? Quer dizer que aqui, ó... Entre 5 e 10 minutos... Vai ter essa quantidade de chuva aqui. Então, isso aqui se tiver 1.0, entre 5 e 10 minutos vai chover pra caramba. Entendeu? A probabilidade de mudança, né? Essa aqui é a probabilidade de mudança do clima, né? Da chuva. Então, vai de 0 a 1, né? Ou seja, vai de nenhuma probabilidade a 100% de probabilidade de mudança. Então, você pode alterar isso aqui também. Mesma coisa aqui embaixo, né? O clima. Aí você controla o vento, a velocidade máxima do vento. Você pode alterar aqui e botar um vento, sei lá... 100 km por hora. Os players vão ficar esticadinhos. Não vão, né? Mas podia. Imagina você sendo carregado pelo vento no Deysi. Acho que a gente chega lá um dia. Bota um vento aqui de 150, 180 km por hora. Não sei se aqui tá em quilômetros, se é milha. Mas como é europeu... Deixa eu ver. A gente tá aqui pra pesquisar mesmo. Unidade de medida na Rússia. Unidade de medida na Rússia... Métrico. Então, é quilômetro mesmo. Então, isso aqui vai ser quilômetro mesmo. Então, imagina isso aqui. 100 km por hora. 200 km por hora o vento. Eu nunca fiz o teste. Vocês podem de sacanagem fazer aí e ver como é que fica. A frequência que altera, né? Também vai de 0 a 100. Então, vocês... É só isso, gente. Vocês só precisam mexer nesse arquivo. E mais uma vez eu falo. Toda vez que vocês forem mexer em qualquer arquivo do Deysi, Não custa vir aqui fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e aí bota o finalzinho aqui, ó. TXT, porque aí esse arquivo não é lido e não atrapalha e você tem uma cópia, entendeu? Ah, eu vou fazer qualquer alteração. Faz uma cópiazinha e... Para você não perder. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Esse vídeo foi rápido. Foi só para vocês terem uma... Saberam onde é que altera, né? Essas configurações de chuva. Não deixa de vir aqui no nosso Discord. Está aqui na descrição do vídeo o endereço do Discord. Vem aqui. Pode me fazer pergunta. Galera, faz mesmo. Sabe o que eu estou achando legal? Às vezes eu estou fora, eu estou na rua e não estou conseguindo acessar o computador por algum motivo. Para responder vocês. E a galera mesmo está se ajudando, ó. Eu estou achando muito legal. Ou seja, o cara faz uma pergunta. Como é que faz? Não sei o que lá. Aí a galera que já viu os vídeos, não sei o que, já vai lá e responde. Poxa, eu fiquei muito feliz, gente. De verdade. Vocês se ajudando aqui é o que eu queria ver. Eu quero ver essa comunidade unida, eu quero ver essa galera aqui junto, né? Para a gente poder estar crescendo e fazendo esse jogo ficar cada vez mais bonito e mais legal de se jogar. Cada um personalizando o servidor do jeito que quer. Cada um montando o servidor do jeito que quer. É muito legal isso, gente. Muito legal mesmo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.